Então tá né galera Esses dias eu vi um amigo meu dizendo Bah, vou fazer esse vídeo no improviso aqui mesmo De qualquer jeito Gente, eu também, vou fazer esse vídeo no improviso Aqui mesmo, de qualquer jeito Mas, caracas, aqui tá melhor Que os meus cenários lá na minha casa Então esse vídeo, acho que vai ficar Mais bonito, pelo menos, que lá em casa Mas vai ser no improviso Galera do céu Cara Eu vou simplificar A coisa Aquele pontinho Nós tomemos o gol no final Grêmio e Santos Aquele gol maluco, que a bola Parecia que ia sair Pela lateral e não saiu E o Ferreirinha ficou olhando, levantando a mão Pro juiz E o Renato louco, desesperado, gritando E o Santos fez aquele gol E matou nós, ganhou um jogo de 2x1 do Grêmio Ali galera Era pra terminar o jogo 1x1 Um pontinho Aquele gol Aquele gol que nós tomemos do Atlético Paranaense O jogo tava 1x1 Tomemos gol no apagar das luzes Tomemos aquele golzinho No finalzinho, gente Aquele jogo era pra terminar 1x1 também Gente, era dois pontinhos Que o Grêmio precisava ontem Pra ter se concretizado Pra ter se concretizado Campeão brasileiro De 2023 E digo mais Tetra Campeão brasileiro Ou melhor Tricampeão brasileiro ia ser E digo mais E digo mais gente Nós ia ser o primeiro Que ia ser melhor Que o Internacional Então gente Esses dois pontinhos Que o Leme entregou Né Eram os dois pontinhos Do título do campeonato brasileiro Ah, mas e o jogo do Corinthians Gente Vamos usar a cabeça Quando é Grêmio e Corinthians Grêmio e Flamengo Grêmio e Palmeiras Os grandes Contra os grandes Até mesmo o Grenal Qualquer coisa pode acontecer Qualquer coisa pode acontecer Qualquer resultado pode acontecer Aí nós Pegamos aquele tempo chuvoso Dois de dia Não parava mais de chover Aquele dia deu tudo errado Pra gente perder aquele jogo Pro Corinthians Mas claro Se tivesse ganho do Corinthians Tava tudo resolvido Teria sido campeão também Mas eu Eu quero ser em surreal Quero pegar uma coisa em surreal Esses dois pontinhos Que eu tô passando pra vocês E ter aquele gol do Vasco Que a gente tomou também No final, né Seria um três pontinho De três empates O Grêmio tinha sido Campeão brasileiro ontem Tá E galera E digo mais E esse jogo do Corinthians Nós demos esse jogo Pro Corinthians Mas também deu tudo errado, gente Era chuva a dois dias O campo da arena O gramado da arena Sempre foi ruim Eles não conseguiram Arrumar o gramado A tempo pro jogo Foi uma vaga Esse jogo E aí o Grêmio conseguiu Tomar gol do Corinthians Com um a menos E não empatou Esse jogo também Então, gente Eu não quero nem pensar Nesse jogo Eu quero focar Nesses dois pontinhos Que a gente perdeu Em surrealmente Um gol no final Do Atlético Paranaense Jogo já dominado E aquele gol louco Maluco do Santos Entendeu, galera? Mas De má Que vem pra bem O Grêmio saiu De uma segunda divisão Do jeito que foi Uma turbulência A ser vice-campeão Do Brasil Galera Não é pouca coisa, né, galera? Então não vamos Também fechar os olhos Pra isso, né, gente? Então O Grêmio Tá de parabéns Terminou o ano Supremamente Mas a gente gremista Aqui do Sul Subimos Era pra ter sido campeão Porque Os outros times Fizeram de tudo Pro Grêmio ser campeão Mas o Grêmio não quis Ser campeão De jeito maneiro Essa é a verdade Ah, o Luiz Soares Ô, meu O cara é gênio O cara é gênio Esse prêmio lá Da FIFA Que deram lá Do melhor do mundo Pro Messi Merecidamente, né Porque o Messi Foi demais Na Copa do Mundo Cara, eu voltaria atrás Eu daria para o Soares Entendeu? E há que aqui no Brasil Eles não dêem esse prêmio Pro Soares É o melhor jogador Do Campeonato Brasileiro Sim Ele é, sim O melhor do Brasil Esse ano Eu daria o melhor do mundo, né Mas É, mas da América também Ele é o melhor da América Mesmo não tendo jogado A Libertadores Então, galera Tá de bom tamanho Nós terminamos o ano Em alta Os grêmios que estão em alta Podem comemorar, sim Nós somos vice Com muito orgulho E muita satisfação E Luiz Soares O melhor do mundo, sim E o melhor do Brasil, sim E digo mais Duas pinturas de gol ontem, hein Todo mundo achou, de repente Que ele ia jogar em banho-maria Porque era o último jogo Parabéns, Luiz Soares Tu deu o exemplo De como tem que ser Um jogador de futebol De como um jogador de futebol Tem que ser Tem que se doar Ao time Se doar A camisa Cumprir Suas obrigações Porque no final do mês Tá sempre lá Então Luiz Soares Tu nem precisava ter feito Tudo isso Parabéns pra ti, meu E parabéns pra nós E parabéns pro Grêmio E era pra ter sido campeão, gente Era Tchau